5, 4, 3, 2, 1, tá valendo o InstaLive, vambora! Mas calma aí, tá pensando que a minha prova começou agora? Nada disso. Bom, foi o seguinte, vamos ver quando é que eu comecei a correr antes de chegar até aqui? Vamos lá então! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos ao Wings for Life, a corrida que não tem linha de chegada. A corrida que nós corremos por aqueles que ainda não podem. Todas as inscrições são revertidas no valor para as pesquisas das doenças da célula da medula espinhal. Eu, com o motor, vocês podem ver, já estou correndo. A prova ainda não começou, são 7 horas da manhã, a largada é às 8. A prova é mundial, sincronizada. Aqui no Brasil, larga às 8, mas tem mais 11 países. Porém, meu treinador, meu amigo, Vini Magalhães da Equipe Fox, gosta muito de mim. E marcou, hoje, um longão para mim de 35 quilômetros. Obviamente, o carro iria me pegar antes dessa distância. Então, resolvi fazer o quê? Está vendo aí? Comecei a correr às 5 e meia da manhã, aqui em Copacabana, que é o meu quintal. Inclusive, é percurso da prova, isso aqui é percurso da prova, só que para lá. E vou chegar lá na largada, já com 20 km adiantado do meu treino. Depois, só fazer mais 15. Assim como eu, tem um monte de gente que está fazendo isso, como treino para a Maratona do Rio. Quem é mais rápido que eu, obviamente, vai fazer o quanto o carro pegar e depois vai continuar. Sim, você pode fazer isso. A pista continua fechada e nada vai te impedir de continuar a correr. Vantagem de acordar cedo. Bonito demais, né? Vamos para o seguinte. Vou adiantar aqui no meu treino. Vamos para a linha de largada. Já, já eu volto com toda a turma que vai correr comigo. Do time New Balance para Wings for Life. Bora! Cheguei para a largada. Respirar um pouquinho, juntar a galera. E vamos que vamos. Todo mundo do time é açaí agora. Todo mundo com pressa para largar. E aí, quer quanto hoje? Quero 26, 27, 5, 2. Como vocês já viram, eu já fiz 20, né? Tem que fazer mais 15, com o carro pegando ou não? Cadê o Vlad, velho? Vamos lá. Com dois irmãos ao fundo. Preparar para largar. De verdade, agora. Agora é para valer, hein? 12 países, 40 cidades, todos correndo para poder ajudar aqueles que ainda não podem. Vamos embora. Aqui no Brasil, temos aí 5 mil corredores aqui no Rio. Mas, tem muita gente correndo via aplicativo por todo o país. E todo mundo largou junto. O aplicativo também vai indicando, de acordo com o seu pace, quando o carro vai te pegar. Muito bacana. Uma corrida única no mundo inteiro. Sincronizada. Tem gente correndo do outro lado do mundo, largando à noite. Largando de madrugada. Correndo no meio da tarde. E nós, aqui no Brasil, temos a vantagem de largar. Tudo bem que é um pouco tarde. Mas são 8 horas da manhã. Vamos embora. Primeira pessoa que eu fico constrangido em tirar foto e aparecer em vídeo. É o meu médico, eu tô cá. Olha o tamanho dele. Olha eu. Já fez 20, né? Já, foi 20. Foi 20. Isso aí. Se eu consigo acompanhar o ritmo dele, eu tô bem. Ele quer fazer 18 hoje. Será? Olha o tamanho do homem. Corre muito. Olha, vai. Hoje é hidratação, hein? Muito quente, úmido. Vou ficar na hidratação aí durante a prova. Manda bem? Vamos mandar bem. O Silvio tá voando. Tem vários vídeos gravados com ele já. Vai assistindo aí. Se quiser mandar pergunta, sugestão de vídeo, manda que ele responde, beleza? Isso aí. Vamos lá. Valeu. Boa prova aí pra todo mundo. Tudo aqui é percurso na Maratona do Rio. Quem quer fazer um longão, isso aqui é percurso. Essa prova tem várias peculiaridades. Por exemplo, é a única prova no mundo que qualquer pessoa pode correr. Você não tem meta. Enquanto o carro não te pegar, você corre. Essa pessoa, ah, eu não corro 5. Me escolher na prova de 5. Não. Vem correr. Corre 4, 3, 2, 1. Não corro 10. Vai correr com 9, com 8. Essa é a única prova que permite isso. Se você correr lado a lado, com um ultramaratonista, com um amigo seu que corre mais, que corre menos. Todo mundo correndo junto. Outra diferença. Como as provas comuns, os cadeirantes, o pessoal que é eficiente, não é deficiente, larga antes. Nessa prova não. Todo mundo larga junto. As cadeiras, pra quem quer competir, são cadeiras comuns. Não pode handbike pra poder igualar todo mundo. Inclusive, o recorde mundial de 86 quilômetros foi batido com um cadeirante. Tem noção? E o recorde do ano passado, aqui no Brasil, foram 64. Uma voz aqui atrás. E tem um cara que correu ano passado e ganhou. Fez 76 em Munique e tá aqui no Brasil esse ano. E esse ano encontrei o Fly. Ai, o moleque tá escutando aqui, cara. Tem alguém falando aqui. Ai, moleque, vai. Tamo junto. Boa prova, irmão. E aí, tranquilo? Até como te ver? É. Deite de serra. É, vou te falar, eu tô trabalhando muito aí, cara. Eu não tô conseguindo fazer algumas provas. Mas essa prova tem que fazer. É claro. Mas o track eu não parei não. Até aí. Vamos embora. Vamos embora, moleque. Correr por aqui, eles ainda não podem. É isso aí. Bora. Fui. Final de Ipanema. Vamos entrar agora na Francisco Otaviano pra Copacabana. Mas eu vou te mostrar o que ninguém tá percebendo. Bem-vindos. Bora, Silvio. Bora. Praia do Arpoador, ó. Caribe e Carioca. Tá ruim? Paraíso dos surfistas. Praia ali, transparente, ó. Ipanema. Dois irmãos lá atrás. Largamos de lá, ó. Final do posto 12. E a prova continua. Vamos nessa. Bem-vindos ao meu quintal. Copacabana. Eu também aqui, ó. Ó. Vou falar baixinho pra ninguém assustar. Ó. Olha a hora. Vou falar baixinho, ó. O carro acabou de sair. Pra ninguém assustar. Ele já sai a oito e meia. Oito e meia, saiu o carro. Já sai a quinze por hora. Daqui a pouco ele vem. Pegando todo mundo. Agora não tem som. Já era. Agora... Agora é sol. Só sol. Na cabeça. Valeu, Silvio. Bora. Só sol. Mas olha que lindo, olha. 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 Aí, ó. Essa é no braço, ó. Isso aí. Pra ficar todo mundo igual. Não pode handbike, ó. É essa aí. É o motor, coração também. Bora, vamos lá. Vamos lá. Sem dúvida, é por eles que a gente corre. Essa é a turma do Correndo Por Eles aqui no Rio. Se você ainda não conhece, acesse o Instagram, o site, Correndo Por Eles. Trabalho incrível de inclusão que eles fazem. E a gente teve a oportunidade de mostrar. E a oportunidade, inclusive, de conduzir cadeira. É muito, muito maneiro. Muito maneiro. Hidratação tem. É de bull, é óbvio. Toma o gelo, querido. Teve bom, hein? Mesmo cansado, ó. Já é o meu 27, da prova 7. Entramos na Sombra, na Princesa Isabel. Saímos de Copacabana. E quem eu encontrei? Minha amiga embaixadora. E a Karina? Tô morrendo. Sorte que eu não vou correr em Copa em junho. Se lascou, minha cordosa. Tá acompanhando a Maratona do Rio? A Karina, minha amiga. Corredora da vida real. Embaixadora dos 5 e dos 10 da prova. Quer começar a correr? Quer voltar a correr assim como ela? Vai correr com ela. Bora só no Flamengo. Bora fugir de Copa. Tô aproveitando esse meu ultra longão pra fazer vários testes. Inclusive meu teste de suplementação do que eu vou usar na Maratona. O funcionista Carolyn Valente. O Dr. Caio, que vocês já viram no vídeo aqui. E passaram um monte de coisa. Tô todo pendurado com o meu cinto aqui. Com mel. Com cafeína, gel. Tudo bonitinho. Pra poder ver se esse ano não tenho cãibra. Se eu consigo correr bem melhor do que o ano passado. suplementando direitinho que faz muita falta. Aproveitando também pra testar de forma derradeira o New Balance Antipersuit. Que tá no meu pé fazendo um big long com ele. Eu achava que só podia passar aí 20, 20 e poucos. Tá indo bem até agora. Por falar em New Balance vocês sabiam que a New Balance montou um time pra essa prova? É. Timasso. Com a galera que tem canais Instagram. Pra tu der. Olha a foto da galera. Todos de New Balance no pé. Cada um com o modelo. Assista os vídeos e o review de cada um deles em breve no canal. 8km. É um buzinato. Todo mundo começa a correr. É porque vem o carro. Todo mundo lendo o sprint final. Pra ver até onde consegue chegar. É um desespero. Lá vem o carro. Ele vem. Vambora. Ó. Tá na entrada do túnel. Vamos chegar aí a 8h30, será? É um desespero, amigo. Ah, já coração como diria o Galvão. É muito maneiro. Fim de prova, galera. Teve bom. Pra mim 28.700 pra prova. 8.700 finalizando aqui chegando na iniciada de Botafogo sem ambulância. vamos chegar aqui ali na frente no KM12 é a arena da prova finalizar meu treino bater um papo com a galera e mostrar o final da prova. Valeu demais! Valeu demais! Como é que funciona agora a dinâmica da prova? Aqui nós chegamos no ponto de embarque número 4, ó. Conseguem ver ao fundo lá os ônibus parados, ó? Vou mostrar aqui, ó. Ponto de embarque número 4. A arena tá no 11.7, ó. Depois daqui tem um ponto de embarque de 3km. Ou seja, ou é aqui ou é depois da arena. o carro já pegou a gente pra todo mundo que tá aqui na minha frente atrás de mim a prova oficialmente já acabou. Já tá valendo a medalha já ganhou a medalha ok é só ir agora lá pra arena e pegar a medalha. Só que nós temos agora duas opções. Primeira tô cansado vou subir no ônibus o ônibus vai nos levar até a arena. ou nós continuarmos seguindo aqui trotando, correndo, caminhando que a arena daqui a 2km. E aí continuar o treino tirar a foto mais bacana da prova que é aqui à frente, ó vocês vão ver o pão de açúcar. Quem entra no ônibus não vai tirar a foto. Nada impede de continuar aqui na prova, não. O aterro está fechado pra nós. não vai abrir correndo aqui, inclusive o aterro fica fechado aos domingos pras provas que acontecem. Então a gente pode continuar a dinâmica é essa. Ou entra no ônibus que inclusive não tem que pagar já pagamos com a inscrição ou segue aqui como todo mundo tá fazendo inclusive eu vou fazer. vamos lá? Vamos lá? Vamos embora correr então, né? Chegar mais rápido. Dica do programa quilometragem pra você que vem correr no Rio na maratona ou qualquer outra prova que passa aqui pelo aterro não tire sua foto não se afobe pra tirar a foto lá atrás concentrada na enseada de Botafogo não anda um pouquinho cerca aí de dois quilômetros chega próximo ao monumento Taço de Sá que você vai ter essa visão viu? A melhor vista do Pão de Açúcar só o povo se dá a frente que vocês conseguem ver né? Aí ó viu? Dica do programa quilometragem Quando você vier aqui tira a foto e marca o canal no Instagram beleza? Meus amigos e minhas amigas é isso que vocês estão vendo Tá bom, né? Chega, né? Chegando aqui na arena tá pouco grande essa fila, né? Olha só A Vale vai pegar a medalha, né? Vamos lá pegar que é prova bacana tem que ter gente bacana Encontrei a Karina que conhece esse cara aqui também também é embaixador comigo da Maratoninha quer levar seus crianças pra poder correr quer conhecer um pouco mais sobre a causa dele fala pra galera do Correndo ali ó Que bom aí gente mais uma vez eu sou o Narvaldo Correndo pelo Autismo eu corro pela concentração do Autismo eu faço eventos para a concentração do Autismo e esse ano sou embaixador da Maratoninha embaixador da Maratona do Rio a minha filha Alicia e outros amigos fiquei encantado com essa prova de hoje completamente maravilhado e vai ser a primeira de muitas para a bandeira do Autismo Obrigado Vocês não conhecem essa pequena grande mulher aqui não? Já mostrei-la aqui agora vou baixar aqui vou ficar quieto Vanessa Protase quem tá cuidando da minha cabeça para a Maratona para o desafio ela que é a coach mental da Maratona do Rio em breve vão fazer vários vídeos para vocês acompanharem para ajudar inclusive nos seus treinos correu forte hoje não brincando né não corri para treinar para semana que vem que tem uma competição se olhando para ela desse tamanzinho assim eu vou ficar em pé para vocês verem o tamanho que ela fica perto de mim tá vendo ela faz meia para uma hora e meia uma hora e meia tá bom para você em breve no canal vamos correr essa corrida mental que é importante não só com as pernas tem que ter o controle emocional mental e emocional aguarde aqui no programa de quilometragemio é isso aí ah o menos que é uma prova de inclusão tem que ter inclusão explica para a gente o que é que com esse negócio de destemidas que negócio é esse destemidas é um projeto criado por Carol Barcelos no passado também em parceria com Luta pela Paz uma ONG internacional que promove o esporte a inclusão de jovens a prevenção da violência e Carol Barcelos foi fazer uma entrevista com Catherine Switzer em Boston na última maratona dela foi a primeira maratonista do mundo a primeira mulher a correr uma maratona e no final da entrevista a Carol agradece pela entrevista e ela fala não além de você me agradecer eu queria te pedir um favor eu queria que você desce de volta para esse esporte o tanto que ele já te deu Carol ficou batendo na cabeça voltou para o Brasil procurou a área da Globo de responsabilidade social falou que queria fazer alguma coisa mas não sabia o que nem como e tinha que envolver mulheres em corrida então a Globo apresentou a Carol para essa ONG Luta pela Paz e em 2017 elas começaram um projeto piloto chamado Destemidos que promovia a corrida e a roda de conversa de meninas do Complexo da Maré esse projeto já tem dois anos e a gente está aqui hoje graças a Red Bull em For Life vários padrinhos trazendo essas meninas para correr e superar suas metas algumas com 5 quilômetros tinha 1 metro e 5 quilômetros fizeram 8 e 800 outras que tinham 10 fizeram 12, 14 e é isso aí quem quiser conhecer o projeto Instagram, site como é que é? Instagram Destemidos RJ é Underline RJ e é o nosso canal básico quem quiser ajudar quem quiser ajudar também manda um direct que a gente vai direcionar para a página de doações todo mundo correu todo mundo com medalha como é que foi gente? está calor hoje? nem imagino não está ótimo está ótimo ótimo mas valeu a prova? valeu? valeu muito ótimo 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 meninas como é que foi a prova? gostaram? como é que foi? eu amei já tinha corrido ou não? não no primeiro ano eu vim para fazer 21 no mínimo e consegui até 23 e eu amo o Rio todas as provas maravilhosas eu sempre faço você veio de onde para correr essa prova? Salvador está vendo? diretamente de Salvador duas baianas duas baianas eu moro aqui é a segunda vez que eu faço essa prova ela é sensacional e eu sofri com calor confesso mas entreguei o jogador de cá que era o que estava programado a medalha está aí? é isso que interessa deixa aí parabéns meninas valeu meninas aí como é que foi a prova? só para isso né? foi demais fala aí Bruno primeira prova dela a Carol veio aqui só para isso eu vim foi a senhora da minha amiga fechei ontem a prova maravilhosa linda emocionante eu me emocionei em vários momentos da prova linda não tenho o que falar veio de São Paulo só para isso? viemos só para isso venham para o ano que vem que vale muito a pena eu vim nos forlá e foi ajudando todo mundo aqui correndo por aqueles que ainda não podem está aí todo mundo que montou correu comigo no Tila New Balance todo mundo todos os canais instagrams do Rio todo mundo aqui foi muito bacana gostou demais e aí Biel curtiu Biel? gostou da prova? ai pessoal tá aí espero que tenham gostado do vídeo medalha concluí meu treino 32K proposto por aquele rapaz ali o carro me pegou com 8.700 valeu toda essa bagunça parceria com todo mundo aqui esse time bacana no Tila New Balance prova linda 4 meses de divulgação acho que chegamos bem completamos aí 5 mil inscritos para ajudar a causa que é o que mais importa galera do Mimimi eu paguei minha inscrição como todo mundo que fique bem claro ajudei como todo mundo gosto de correr até para isso que eu estou aqui beleza? gostou do vídeo? deixe seu like compartilhe com os amigos compartilhe com quem quer correr a prova ano que vem um monte de gente do Brasil inteiro aqui faça como eles a prova é bacana demais um monte de gente correndo por aqui a gente ainda não pode siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Instagram o programa com a metragem defusa a nossa hashtag se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu tchau